Ser bom vencedor não vai se patoar! Vai acabar! Vai acabar! Vai acabar, não acredito! Vai acabar! Vai acabar! É campeão! É campeão! É campeão! Vai acabar! Vai acabar! Vai acabar! É campeão! É campeão! 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 É campeão! 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 Caralho! Acabou! Chupa! Chupa, Barmeiro! Chupa, caralho! Chupa, caralho! Chupa! Inacreditável! Vamos para a festa